Bom dia! E o papo hoje é home office. Afinal, está todo mundo em casa e para muitos o home office é uma novidade. A empresa que eu trabalho já proporciona dois dias da semana para quem quer fazer o home. Eu confesso que devo ter feito uma vez ou duas. Mas já que estamos aqui, eu separei algumas dicas do que fazer quando estamos em home office para que ele seja mais produtivo, claro. Então, vamos lá! Primeira, se arrume. É isso mesmo. Tanto que vocês já me viram colocando na roupa e a gente fica de pijama, com certeza o nosso rendimento cai mais. A gente finaliza a preguiça, a cama está perto, acaba dando aquela deitadinha e aí o dia ficou segunda. Nada como um bom café. Terceira dica. Água. Então, tenha sempre na sua mesa de trabalho uma garrafinha de água para você se hidratar muito bem. Afinal, nessa época, precisamos muito cuidar da saúde. Quarta dica. Hum, computador com acesso ao drive. Bom, eu trouxe o computador aqui da empresa, onde eu tenho acesso a todos os documentos que eu preciso para conseguir trabalhar. Quinta dica. Essa aqui eu gosto muito. E-mail, né? A esse isolamento todo. Todo mundo está conversando direto com os outros. Como eu já faço bastante reunião na internet, então já estou bem acostumada com o meu headset, que me ajuda muito nessas horas de reunião via internet, de call, enfim. Então, fica aí a dia. Continuemos. Google Agenda. Hum, se você não conhece essa ferramenta, tem mudado muito a minha vida e com certeza vai mudar a sua também. Eu vou abrir aqui para a gente ver. Vou levar até aí, vai. Aqui são todas as minhas reuniões que eu tenho na semana. Então, o Google me avisa das reuniões que eu tenho e a maioria delas já tem o Hangout já marcado aqui nela. Então, é só eu entrar, clicar no Hangout e aí faço o call que eu preciso com quem foi marcado. Sétima dica e não menos importante, aliás, uma das mais importantes do dia. Liste as tarefas que você tem. Como a gente está começando a semana hoje e, enfim, para muitos é a primeira semana de home, Liste as tarefas que você tem para fazer. Faz um resumo da semana, faz um resumo do dia. Isso vai deixar o seu dia bastante produtivo, tá? E você vai ter uma noção de tudo. Oitava dica. Use métodos como o tomate, tipo marola. Esse método é bem legal para quem tem um pouco de dispersão de foco. Então, você computa alguns minutos para fazer tal tarefa. Então, faz a tarefa naqueles minutos. Quando bate o relógio, aí você muda ou descansa, muda para outra tarefa. Mas aí você fica focado sem olhar o WhatsApp, sem ter o foco, tá bom? Então, vale muito a pena. Nona dica. No final do dia, trata a lista que você fez. Para saber se realmente você conseguiu preencher, responder todo mundo que tinha lá naquela lista, fazer todo o seu trabalho, você vai entender se você, enfim, se você é bem produtivo ou não. E décima dica para a gente terminar o dia. Liste as tarefas do dia seguinte. Se você já fizer isso hoje, amanhã você já acorda sabendo o que tem para fazer. E aí, você consegue fazer tudo rapidinho, sobra mais tempo. Você pensa em outras estratégias, em outras coisas legais para fazer o seu trabalho, todo mundo fala dele. Enfim, vai tornar o seu dia bem bacana. Então, é isso. Espero que tenham gostado. A dica de hoje foi essa. E vamos aí acompanhando a vida de todo mundo durante esse home office.